A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre houve gatos, não é de tantos. Ou é preta, ou até anda cá meio branco. As pessoas aqui, umas aceitam e outras não aceitam. E o outro não digo, olha, tenho que aceitar, porque havia muitos bichos, muitos ratos, e eu estou a dar cabo deles todos. Todos os dias trago este saco de 50 e tal latas. Não sou pessoa de sair daqui, não vou para férias, não vou para nada, não saio daqui, é a minha família. E o cemitério faz parte também, a ser do cemitério é parte da minha família, gosto muito do cemitério. A CIDADE NO BRASIL Aqui está uma colónia identificada desde novembro de 2014, onde desde aí temos sterilizado 35 gatos. A casa dos animais, sempre que apareçam gatos novos, vêm cá, capturamos através das armadilhas. Os doentes, fazemos sempre alguns despichos de doenças, nomeadamente a cida dos gatos e a leucemia. Tratamos, se eventualmente tiverem, corizas, que são conjuntivites, tratamos sempre aqueles que estão doentes e assim que possível são anestesiados, sterilizados, fazem o pós-operatório na casa dos animais e são recolocados. Os turistas gostam de tirar fotos com os animais e, portanto, é sempre bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL